Trabalho e Transparência, deputado federal Zé Silva Meus amigos e minhas amigas do município de Lagoa Santa tenho uma notícia importante para vocês o pagamento da minha emenda parlamentar de 100 mil reais para ajudar no atendimento de qualidade da saúde de toda a população fruto da parceria com esse vereador, atuante, amigo artilheu que atuamos em todos os campos para o desenvolvimento sustentável do município de Lagoa Santa na educação, na infraestrutura, com a juventude, com as pessoas da melhor idade mas saúde sempre será prioridade desta nossa parceria grande abraço e vamos juntos É você sabendo de tudo deputado federal Zé Silva vamos juntos